Vai galera, Gui Custon Loury está regando pro olho Mostra aí Fão, mostra Servite de ouro de atum, cara A cura do Covid Vai Fão, vai Fão Bota na boquinha de Gui, vai Bota na boquinha de Gui, vai, mostra pra Gui Vai Gui, vai Gui, coragem Gui Coragem, vai, vai Porra, vambora Gabriel, coragem porra Linguita, linguita Linguita Puta que pariu Romilton, Romilton Vamos ver Aí Romilton, quero ver agora, você falou que era pirata Você falou Quero ver, você falou que era pirata Vamos ver Vê Aí ó Cheio de nojo Olha, show a boca Olha, é brabo ele Doutor Doutor comeu, doutor? Comeu? Ah, estou de bola Olha, é brabo a corda, hein Olha, é brabo a corda, hein